Essa bezerra é meu amigo Mamel, Mamel bom dia, né? Como é que tá a feira hoje aí? Fraco, fraco, né? Última feira do mês, né? É, muito ruim. Mamel, tudo firme aí, é, esse lote? Firme. A partir de? 2600. 2600, olha lá, a partir de 2600. Veja a qualidade aí, ó, tudo melhor. Mamel, quer deixar contato ou aqui mesmo? É, 962, 54, 82. 87? 83. Paraíba, né? Paraíba, Alga Branca. Valeu, boa sorte aí, boa feira. Gente, toma aqui na parte de Curral, ó, cenário aí. A gente vai descer, não fala como é que a galera aí. O cara daqui do meu amigo Zé Felipe, que tá ali. Meu amigo Zé Felipe, a partir de? 1.100 aí. 1.100 até? Até 1.500. Ó, o cara daqui tá bom por isso aí, ó. A partir de 1.100 até 1.500. Tem o amigo Zé Felipe, que tá ali embaixo, ó. Zé Felipe. Zé, obrigado, viu? E aí, meu amigo Zé Felipe, chega pra cá que aqui tá molhado. Meu amigo Saulinho. E aí, Saulinho, como é que tá a feira hoje? A folha tá esquentando agora, né? Saindo do sol. Última feira do mês, né? É. Saulinho, a partir de quanto aí, hein? Aqui é a partir de 2.000. 2.000, né? Tudo macho, né? 2.000. A partir de 2.000. 2.000. 1.200. 2.000. 2.000. 3.000. 3.000. 2.000. Bezerra-maí, considerado, ó. Estamos aqui na parte do Curral. Mostrando pra vocês aí. Beleza, patrão? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. E hoje a partir de quanto aí? 2,9 cento 2,9 cento Eu não vi ela topa Olha aí, pezerra mais topada Meu amigo, tá marchando ali, olha Olha aí, olha É tudo macho, é? Tudo fêmea Qual o teu contato? Rapaz, eu tô sem contato Tem um contato aí pra cima? Eu tô só aqui mesmo na feira, né? É Como é teu nome? É Grilo Valeu Olha quem se interessar, ele tá por aqui Bezerra muito bonita Uma novilhada boa, não? Tudo fêmea, meu Tem 42 aqui? 42, né? 42, dois lotes Dois lotes Mostra pra vocês aí, olha Estamos aqui na parte do Corral Vai descer por aqui Canal por aí pelo sertão Mostra pra vocês aí Mostra pra vocês aí Vamos pra cá Não, não, não É, tá Vou filmando e eu pisando dentro Não, não, não Se não caiam, eles nem no sábio Gente, peraúista Biserrama aqui, meu amigo Aldeci, a partir de 2300 Mostrando pra vocês aí Não, é por aí pelo sertão Olha aí, gente Biserrama é muito boa Tá mostrando pra vocês aí Os contatos de Aldeci aqui mesmo Estamos aqui na parte do curral, o pessoal tá passando aqui Já o último período do mês, a gente vai subindo por aqui Eu tenho um hectare de milhares lá, mas tá perdido Essa Biserrama é de qualidade, meu amigo Dilsinho Ele tá ali Amigo Dilsinho, a partir de quanto? A partir de saulinho, vai só É o mesmo, né? Eu de novo, eu de novo A partir do meu jeito aí Ô saulinho, a partir de quanto aqui, esse lado? 3 mil 3 mil, né? A gente saulinho e Dilsinho ali, ó Quantas arroba? 2 de 14 arroba aí 2 de 14 arroba, né? A partir de 14 arroba aqui Então novamente obrigado aí De novo Dilsinho, valeu Valeu, obrigado Eu já passei o contato dele Esse cadarque é meu amigo, Ibsen É Luiz, é Luiz Cadarque graúdo Mostra a propriedade aqui, a parte do curral Amigo, Ibsen A partir de quanto aí, Ibsen? Olha, a partir de 3 mil aqui tem, boi 3 mil até? 3 mil até 4,500 Não, não vou pagar amanhã não 3 mil até 4,500 mais graúdo Olha aí, gente Tá bom, Ibsen Oi, você tem o contato até 8,7, é? 8,7, 9, 9, 16, 36, 40 Tá bom, fique tranquilo Valeu A outra parte ali é quanto? É a partir de 2 mil ali 2 mil, né? A partir de 2 mil tem gado ali Gente, olha só o gado, ó A partir de 3 mil até 4,500 Já me gravou daí, ó Bezerra aqui, muito bonito, ó A partir de 2 mil É o meu amigo Neto aqui, ó Rala com ele aí Amigo Neto, o teu contato é 8,7, é? 8,7, 9, 9, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9 É tudo mais aí, é? Tudo Mostra aqui do rendão pra vocês A partir de 2 mil, olha Bezerra aqui, bezerra uma bonita aqui Tudo melhor Tudo mais Gente, esse gado aqui é meu amigo Ibsen Eu já falei com ele ali, ó A partir de 2 mil Até 3 mil reais Meu amigo Ibsen Mostra pra vocês aí Qualidade aí, ó A gente vai subindo por aqui Bora aí, vamos ver Oi Ibsen, tô ali a partir de 2 mil, né? A partir de 2 mil, fui já aí Valeu, obrigado aí É a curva das horas Passamos o preço aí A gente vai dando sequência aqui Olha, é o gado aí, gente Vamos, a partir de curral Bora dar um giro aqui Gente, essa é a bezerrama aí do meu amigo Luciano A partir de 2 mil, Zé Luciano A partir de 2 mil e 100, ó Veja aí, ó A partir de 2 mil e 100 Os contatos dele aqui na feira, ó Está ali, ó Vamos dar sequência aqui Canal por aí pelo sertão, bora Fica fora, hein? Fica fora, hein? Fica fora, hein? Falar com o meu bigu Vou entrar com o meu bigu O Tonel, aqui da Engazeira Opa, da Engazeira Bora, Tonel Oi, amigão Como é que tá a pele hoje? Tô a primeira, tá me derrindo, né? Última pele do mês, né? É, tô tocando ela, hein? Tonel, a partir de quanta tá aí hoje? A vacada é minha A vacada, né? É A partir de quanto? Aí, a vacada 2 mil, 2 mil 3 mil, tá vendo a galera aí 2 mil e 500, 3 mil A partir de 2 mil Nós rendo aqui, né, rapaz? Gosta de vender, né? Mostra a prova aí, ó Só a parte de vaca A partir de 2 mil, ó Cadê barato? Só rendo aqui, se for barato Se eu não tiver nem Então eu quero deixar contato A galera É, 9191 de novo 7277 87, né? É Um grande abraço aí Obrigado Primeiro amigão Acabando ter rendejo aqui Tem que tomar um gelo de ar, eu acho Quando sair do carro bem cedo Pra poder Mariar o que é Quando chegar ali Acabando tiver rendejo Essa bezerra é do meu amigo Dilcinho, ó Ele tá por aqui Tá mostrando aí Amigo Dilcinho A partir de 1.800 Mais tem preço de venda, né? Tem, tem preço de negócio ainda Teus contato 99952-6600 87, é? É 87 Falar com... Com o Dinho Dinho Dinho, eu disse Dinho Sim, mas é Dinho É Dinho Meu amigo Dinho Perdão, eu disse Dinho Sim, mas é Dinho Bizerra mais topada, ó Mostra pra vocês aí, ó Mostra pra vocês aí, ó Dinho